Pegue o seu bom podiaco e sua touca porque faz 7 graus em São Paulo, quem pegou a referência. Salve rapaziada, deixa eu abaixar um pouco aqui a câmera, tamo junto aí pra mais um vídeo nessa manhã de terça-feira pra falar aí sobre a saída de Matias Vinha que deve se confirmar nos próximos dias, gostaria muito que tivesse um pote twist aí, uma reviravolta ou qualquer coisa do tipo Vinha acabasse ficando no Palmeiras, já falei inclusive que eu acho que, de novo, eu não quero ser injusto, tá, eu não tô nos bastidores lá do Palmeiras pra saber as coisas que acontecem e da forma como acontecem e sei sim que o jogador tem vontade de sair pra Europa, mas eu acho que faltou ao Palmeiras, né, conhecendo um pouco aí a nossa diretoria, conhecendo a forma como eles trabalham, a forma como eles gerem aí o futebol, eu acho que deve ter faltado um pouco de, de repente, um poder de convencimento, alguma coisa pra tentar segurar o jogador, porque, porra, a gente já tá caminhando pro mês 8, cara, falta pouco tempo pro fim da temporada, a gente tem a possibilidade real de conquistar o campeonato brasileiro e na Libertadores, bem, tamo aí, né, tamo com um pezinho aí nas quartas de final, precisa aí de um empate, né, contra a Universidade Católica, então eu acho que o Palmeiras poderia ter tentado segurar o Vinha pensando no retorno dentro de campo e que isso poderia sim trazer uma nova conquista, valorizar ainda mais o jogador e trazer dinheiro de premiação, porque, porra, o Vinha é um dos pilares desse time, né, não tem como, o Vinha é um dos principais jogadores, é um lateral que apoia muito bem, é um lateral que faz gol, é um lateral que pisa na área, então eu acho que é um prejuízo gigante a saída dele, gostaria muito de que o Palmeiras tivesse tentado segurá-lo, mas enfim, ao que parece aí, ele deve tá indo embora mesmo e a gente deve sofrer aí com a ausência dele, mas notícias que chegam aqui pra gente é de que foi entregue uma lista com quatro laterais esquerdos, aí pro Palmeiras avaliar, e desses laterais a ideia do Palmeiras é que busque um jogador com o mesmo perfil do Vinha, né, um jogador jovem, um jogador com passaporte europeu, pra que já tenha essa ponte aí direto pra Europa, pra que possa vir, dar um retorno técnico e ser vendido. Então, o Palmeiras tá atrás de jogadores com esse perfil, jogadores jovens, enfim, que possam evoluir e ir embora, né, pra render dinheiro. Porque se a gente for pensar, o Palmeiras, ele tem, tá meio complicado, né, essa notícia da forma como essa venda vai ser feita, essa divisão de valores, né, porque o Palmeiras tem cinquenta e tantos por cento do passaporte de direitos aí em cima do Vinha e o resto é do Nacional. Então, a proposta de 11 milhões de euros ficaria cerca aí de 39 pro Palmeiras, mas tem gente que diga que não, esse valor de 11 milhões é só pela parte do Palmeiras, acho que não, acho que não. Mas enfim, vamos esperar as notícias mesmo acontecerem pra gente ter mais certeza. O Palmeiras pagou cerca de 3 milhões e meio de euros no Vinha. E vai estar lucrando aí cerca de 39 milhões de reais, né, se a gente fizer a conversão, o Palmeiras, deixa eu só confirmar se foi 3 milhões e meio de euros no Vinha, ó, pra não falar besteira, vamos lá. O Palmeiras contrata a Vinha. O Palmeiras anunciou, pá, 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 beleza. Cadê o valor dele aqui? Isso mesmo, cerca de 16 milhões e meio de reais, porque foi 3 milhões e meio de milhões e meio de euros, e a gente estaria lucrando, segundo as informações, 39 milhões de reais. É um lucro considerável, né, mas eu acho que ainda é pouco pra um jogador como o Vinha. Mas enfim, vamos pra essa lista aí de laterais. O primeiro nome é esse aqui, ó, vou compartilhar aqui a tela pra vocês darem uma bisoiada. E eu vou mostrando aqui o perfil dos jogadores. ó, esse aqui, Rogério da Sassuolo, inclusive isso aqui já tá nas notícias rodando por aí, né, é um jogador de 23 anos, 1,78m, é mais ou menos a altura do Vinha, né, o Vinha deve ter 1,75m por aí. Então é um lateral até que alto, né, pra posição. joga na Sassuolo, já integrou seleção sub-23 do Brasil. Olha, rapaziada, eu vou ser muito sincero com vocês, eu nem sei se esse Rogério tava jogando como titular aí na Sassuolo, se ele tava indo tão bem assim. Eu dei uma olhada no scout dele, que uns membros lá do nosso grupo enviaram aí pra gente. E, enfim, não sei se pareceu tão positivo assim. Aqui tem alguns números dele, né, eu tô no Transfer Market, tá, pra quem quiser dar uma olhada. Então aqui tem alguns números dele. Beleza, então aí esse é o Rogério e segundo aqui as informações, ele tá avaliado em 6 milhões de euros aqui pelo Transfer Market, mas a Sassuolo teria pedido 10 milhões de euros, ou seja, seria mais caro do que o Palmeiras tá vendendo o Vinha, né, então me parece um negócio meio inviável. Um outro nome aqui que pinta é justamente do Reserva do Vinha, né, que é o Joaquim Piqueires, é um jogador do Penharol. Inclusive, rapaziada, o Penharol tá com uma molecada boa, o Penharol passou por muito tempo. De certa forma, longe aí dos holofotes do futebol sul-americano, né, dentro de Libertadores ficou mais lembrado pelas tretas que os caras causavam do que propriamente pelo futebol jogado, mas o Penharol tá vindo com uma molecada muito boa. Então, ó, o Piqueires tem aqui 22 anos, 1,85m, é um jogador alto, jogou aí pela seleção sub-20, foi reserva do Vinha aí também na seleção uruguaia, tem aí a nacionalidade italiana também, ou seja, dentro do que o Palmeiras procura, né, aqui também tem alguns números dele, é um jogador que tá avaliado em 1 milhão de euros, né, já vi muita gente aí falar muito bem dele, que gostaria que ele fosse a substituição aí do Vinha, o substituto do Vinha, né, a reposição. A gente também tem um aqui, que o pessoal falou bastante, que integra essa lista dos quatro, que é esse Gabriel Rojas, do San Lorenzo, joga aí o futebol argentino, ele tem 24 anos, já um pouquinho, chamar de velho é foda, né, moleque tem 24 anos, mas é um pouquinho mais velho que os outros, 1,78m, também você vê que tem uma altura razoável aí, né, os números dele, você desce aqui pra dar uma bisoiada, também já passou pelo futebol uruguaio, né, aqui, 1 metro e 1 milhão, mais ou menos aí 1 milhão e meio de euros, ele tá avaliado, é mais um lateral aí que o Palmeiras deve tá de olho. Agora, o nome mais quente, segundo passaram aqui pra gente, é o Bernabéi, né, que é esse aqui, ó, Alexandre Bernabéi, é um jogador do Lanús, de 20 anos, 1,70m, esse é bem jovem mesmo, né, fez parte da seleção de base da Argentina, beleza? Seleção sub-23 aí da Argentina, tá avaliado em 3 milhões de euros e dizem aí que o Palmeiras tá disputando com a Udinese pela contratação do Bernabéi, né, e esse é o nome que por enquanto tá mais quente aí, segundo nos informaram, com conversas mais adiantadas aí. Bom, resta a gente esperar pra ver, né, a gente recebeu essas infos, estamos repassando aqui pra vocês em caráter informativo, mas é isso, rapaziada, esses quatro laterais aí, eu sei que vocês já devem conhecer alguns, né, porque vocês conhecem tudo, vocês estão sempre de olho nas notícias aí, inclusive são nomes que vira e mexe e aparecem nas nossas lives. Agora, o fato é que independente de quem vier, o Palmeiras vai precisar ser muito preciso nessa reposição, porque como eu falei, o Vinha é um dos pilares do time, o Vinha é um dos jogadores mais importantes desse Palmeiras e, cara, sem dúvidas a gente vai precisar sim de uma contratação, porque eu já falei aqui, cara, várias vezes, eu sei que essa opinião é meio impopular, mas eu acho que o Vitor Luiz pode ser reserva sem problemas. Em 2018, a gente foi campeão brasileiro com o Vitor Luiz sendo titular da nossa lateral, porque o nível do campeonato brasileiro é isso aí, cara, você, num confronto ou outro, vai enfrentar um time que tem um elenco aí muito, muito bom, muito diferenciado, no resto das rodadas o negócio fica meio que nivelado por baixo, no caso o Palmeiras ainda leva uma vantagem por ter jogadores um pouco melhores aí que os outros, então eu acho que não tem problema você ter o Vitor Luiz como reserva para jogar um ou outro jogo, agora ainda que já passou Copa América, acho que ele consegue numa outra partida atuar, agora o problema é pensar que vai ser o Vitor Luiz ou o Esteves ou o Renan improvisado durante todo o resto do campeonato brasileiro e principalmente durante a Libertadores, o Renan é um jogador que dá uma consistência defensiva melhor, mas é um zagueiro pela esquerda, de vez em quando ele dá umas arrancadas com a bola e tudo mais, mas é difícil esperar do Renan chegar na linha de fundo, cruzar, dar uma assistência, porque não é a do cara, não tem nada errado nisso, mas não é a do cara, então a gente ficar vivendo aí de improvisos, gambiarras e tudo mais é o que não dá, o Abel falou aí na última entrevista dele que todos sabem qual é o posicionamento e a prioridade da diretoria, mas eu nunca vou, como torcedor eu nunca vou entender, vamos priorizar excessivamente o lado financeiro e esquecer do futebol, então se é pra perder jogador, porque assim, já não trouxe ninguém, já não trouxe ninguém aí o Abel até que falou, né, bom, se não é pra vir ninguém que pelo menos a gente não perca, já tá perdendo aí, o Vinha já tá praticamente fora, o Wesley recebendo proposta, Luiz Adriano aí também, então cara, é difícil, espero que o Palmeiras realmente reponha, reponha rápido, reponha bem, porque é difícil, né velho, não vem reforço e o que a gente tem de bom aqui tá sendo perdido, as nossas possibilidades de títulos eu acho que diminuem a cada vez que um jogador bom deixa o elenco, né, então que a diretoria trabalhe pra repor aí, né, vamos esperar, vamos esperar, é difícil, né. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou aí desses nomes, dessa saída do Vinha e tudo mais, de noite a gente tá aí, de noite tem live, tamo junto, valeu, abraço, fui!